Deixa eu voltar a falar de São João, que eu tava falando aqui do nosso São João Multicultural de João Pessoa. Ontem a noite foi linda, hoje ainda tem, tá? Ontem foi a penúltima noite, mas hoje ainda tem muita festa. E atenção, atenção famílias de João Pessoa, que hoje é diferente de tudo, vai ter São João pra criançada. Cadê ela? Poliana Sorrentino, que é mãe de dois. Oi, Poli, você vai levar os meninos Francisco e Antony pra brincar São João aí na Lagoa? Oi, Anny, minha amiga. Hoje vai ser o melhor programa pra se fazer com essas duas crianças, meus dois anjinhos. À tarde, viu, Anny? Já me programei com o Léo, os meninos já estão se organizando, descansando um pouquinho pra mais tarde. Gostar toda a energia aqui na Getúlio Vargas, pertinho aqui do Parque Solão de Lucena, porque vai ter o Arraiaquides, sendo promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa através do São João Multicultural. Começa a partir das 16 horas, eu já vou antecipar pra vocês aqui as atrações, tá? Começa com a dupla Ivo e Ivne, já às 16 horas. A partir das 17 horas tem a Laís Menezes e depois vai encerrar também com outra artista aqui, que participou do The Voice, que é a Ana Clara Dias. Então, há toda uma expectativa em torno dessas três apresentações, já a partir das 16 horas, aqui no São João Multicultural, voltado nesse dia de hoje, nessa tarde de hoje, para o público infantil. E respondendo novamente a sua pergunta, Anny, vou sim trazer Antony e Francisco agora para os adultos, que também podem curtir e aproveitar aí essa última noite do São João Multicultural, eu vou te adiantar também a programação, tá, gente? Porque o palco principal aqui vai estar contando com quatro grandes apresentações. A gente vai ter às 19 horas o Fabrício Rodrigues, às 20 horas e 20 minutos a Mara Pavanelli, às 22 horas o Nando Cordel e às 0 hora Israel Muniz. Então, para fechar aí o São João Multicultural com chave de ouro, essa festa, né, Ana, que a gente já vem trazendo desde que foi lançada no último dia 21, aqui na capital paraibana, que graças a Deus, com registro aí de tranquilidade. Agora mesmo, viu, Ana, a gente estava aqui acompanhando que tem algumas pessoas visitando, mesmo sem ter atração, mas está tão bonito de ver, o pessoal está vindo aqui, está indo ali no cenário, que foi montado também no Parque da Lagoa, refazendo fotos, crianças, as mães, os pais, jovens também, passando por aqui, viu, Ana, e pedindo informação para a gente sobre as atrações e a gente que é sempre bem informado, né? A gente também se viu para isso também aqui, tá, para os turistas que passaram por aqui e perguntaram porque a gente acredita que vai sim encerrar com chave de ouro. E bora trazer a criançada, viu, não sou só eu não, tá, Ana? Tem muita gente aí na redação que está se programando para trazer a criançada, a Jéssica, o Cris, o Júlio, nosso editor, quem sabe você também não se anima, minha amiga, e traz seus filhotes aqui para curtir o São João Multicultural na tarde de hoje. Eu volto com você. Obrigada, Polly, arrasou! Eu ouvi aqui da Cinho, vou fechar hoje esse São João. Vamos fechar com tudo! O São João de João Pessoa já com a criançada, tá? 4 da tarde, a família da Tambaú, a sua família também vai brincar muito, São João, aqui em João Pessoa. Aproveitar que é o último dia, né, gente? 12h52!